Música Deixa eu ver quem é que tá na live Eu desativei os comentários por causa da internet, galera Que eu tô no 3G Aí fica ruim, entendeu? Nega Homem, eu tô sem efeito nenhum Eu devo dar a polícia Vocês são lindos Ei, cadê o cachorro, hein? É atrás de você, rapaz Pula, rapaz O meu copo tava cheio, mas secou, viu? Ninguém encheu, mas Fazer mais, vai, vai, vai Chama aí outra Aqui, ó Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Porque a noite eu tô aí Em ponto Pra gente se amar Faz tempo Que eu tô te olhando E desejando Você sabe Fica disfarçando Se o marido não volta Eu sei Você tá bagarente Porque ele falou Na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Escuta aí Você tem meu whatsapp Você tem meu whatsapp Quando eu quero dar Se sentir saudade Se sentir carente Eu tô lembrado Eu tô lembrado Eu tô lembrado Eu tô lembrado A gente Vejo a galera Deixando a galera Do Fortaleza E no saco da sala Entre armada Que eu conheço Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu whatsapp Sempre meu whatsapp Eu tô lembrado Eu tô lembrado Eu queria voltar Deixando o meu amor Eu só queria te amar Vou ver pra você Eu nunca vou enganar Você não vai de mim Mas eu Deixando a vida Eu não fiz tudo Eu não pensei em você Aqui da minha vida Eu posso te perder Eu tô precisando Ter o seu amor Porque você não paga tudo Corre pra mim, dessa vez eu sei que não sei Porque vai ter uma chance pra eu me trovar Minha neguinha, eu te quero E me desespero Eu vou me acalmar E me deixo desistar Isso é teu profundo E o meu futuro É sim, bora via, bora via Minha neguinha, eu te quero E me desespero Eu vou me acalmar E me deixo desistar Isso é teu profundo Minha neguinha, eu te quero E me deixo desistar Adeu Música Bia tá dizendo que quer cedo demais Que a música é cedo demais Tá por aqui Eita, chegou até plateia aqui O povo aqui, ó Já com vinho na mão e tudo, viu Oi, vizinha aqui online Dê um oi aqui, Mônica Oi Tá bom, mas não apareça não Olha lá Tamo fazendo uma live aqui Você me deu um bebê, né Que é só um, né Um cabinho Deu ruim, viu Vem nesse litro Tem ou ele tá seco Só de infância Esse litro tá metade, viu É manga com leite Pode tomar não Pode tomar não Rostinho, rostinho, rostinho Música Música Ele já viu esse rostinho No seu pescoço E toda noite você some Feito sol Ele já viu esse rostinho No seu pescoço Música Ele já viu esse rostinho Ele já viu esse rostinho Ele fecha meus olhos Meu bebê me ama É melhor estar dele Mas você num cama Quem sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo Eu chego, meu corpo Meu ar, meu sapato, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu dedo, meu cheiro, meu corpo Ele não tem Ele não tem o meu dedo, não tem o meu dedo Ele não tem o meu dedo, não tem o meu dedo, não tem o meu dedo Ele não tem o meu dedo, 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 não tem o meu ded E a parte é na segunda-feira, depois de três dias de marzeira E a tia Pati é, sabe que ela não vem Tenho medo, agora você acertou Não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me abandonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me ajudar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que tomar coragem pra me arriscar Nunca vou entender o que eu tô passando Só tô com medo do tempo não Porque eu tô com dor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me Galera, esse é o Pinagrande, uma vaíba Todo mundo me entregar Eu tenho medo de me apaixonar De outra pessoa querer me ajudar Eu sei que você fala por aí que não Que eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Qualquer coelho page Eu tenho medo de eu pego Eu tô com medo de eu acompanhar Eu tenho medo de eu acompanhar Eu sou Roadmед Toma na toda pessoa Eu sei que você fala por aí em Irlanda Jura que é despedir a seu coração Aqui os anos eu parava em paz Eu era só um lance, uma distração Galerinha de uma pessoa Mas tá seguindo falta da cama mal Segura bebê, vou fazer essa música especial demais Carolzinha, 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 segura aí viu Fica na live Sete demais, vai, sete demais Botei não, arroz lá Vai, essa é a música do Carol, vai Não precisa de muito pra gente se aproximar E a vontade que eu tenho é só de me encontrar A distância tá foda, mas calma que isso vai passar O telefone que eu liguei esse cara de ver Tô tão saudade disso mesmo sem viver Não precisa fazer, já amo você Olha pra mim, você vai perceber Desculpa, sei que tá cedo demais Até que apresentei meus pais Sabe como é, né? Era pra ser um anjo que fez um rolê Eu sei que tá cedo demais Eu sei que tá cedo demais Sabe como é, tô capaz Quero que você seja a dona de todo meu amor Eita, música da fé Mãe, aprenda essa música, viu Pelo menos você tem que saber cantar Minha música Eu sei que tá cedo demais 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 E a mente e a bebida Abena. Eu sei que é a juventude Se peca não, menino E todo tempo enquanto eu vou pra minha boca Deixar com seu beijinho na manzala de revolta E todo tempo Todo tempo enquanto eu vou pra minha boca Carolzinha não adora que eu vou voar E todo tempo Enquanto o povo vai tocando e vai de novo Todos os anos eu vou dizendo que eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu vou lhe conversando E todo tempo enquanto eu vou pra minha boca Todo tempo enquanto eu vou pra minha boca Todo tempo enquanto eu vou pra minha boca Oh, oh, oh Como você, que é tão pra mim que se eu olhassem Meu coração não fala que acabou Eu te vejo, fogo do desejo, treme-me Eu quero de novo seu beijo Mata minha sede, fica junto a mim Eu te vejo, fogo do desejo, treme-me 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 Alvo maria Ei, mais um aqui, mais um aqui Essa tá cantando em direita Chama, Carolzinha, chama Como é? Mas eu venho apaixonado por você Como eu duvido Vai, mais um aqui Sim, melhor, sim, melhor Quando eu te der um sorriso Me dá um beijo Que tudo é você Além de tema de desejo Tá comigo que amarelo Que me desigual E aí, deixa a página virar É, deixa o coração Que doce a mim Quando eu te der um sorriso Que vai virar sua cabeça Vai perder o medo Tá comigo que amarelo Tá comigo que amarelo Tá comigo que amarelo E aí, vai, beijando a minha boca Como se fosse a primeira vez Vai, mais um aqui Vai, beijando a minha boca Vai, mais um aqui Vai, mais um aqui Vai, mais um aqui E aí, vai, beijando a minha boca Vai, mais um aqui E aí, vai, mais um aqui Vai, mais um aqui E aí, 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 vai, mais um aqui Galerinha aqui da minha live Estou sendo sincera Eu estou apaixonado A sua arte e a sua construção tem nada Não sabe o que você tem, não tem nada Às vezes me perguntam por quê Não tem nada pra desculpar e sorrir pra te pedir Quando você volta insensata Eu vou cair, mas uma vez Vejo os olhos, vejo sua boca Eu vou cair, seus braços é pra não ir Coração para mim 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 E já se vai, a lua chega É meia-noite, meia-meia Até mais tempo Todo dia eu ia livrar Coração para mim 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 Até mais tempo Eu não aguento Dizer E a gente tem que ter coragem De enxergar o momento Seja Coração Sair de um grande amor Não é legal Pra qualquer um Bora tuado E deixa Eu passo a mão E mostra coisa por você Só me interro É meu E valeu, cada momento que eu posso lhe abraçar Aí me beijo amor, sempre vou lembrar Tá contando o teu pensamento E valeu, meu dedo que me deu, achei tudo mais Pra mim só não valeu quando eu te deixo a paz E valeu, cada momento que eu posso lhe abraçar E eu nunca vou me abraçar Aí me beijo amor, sempre vou lembrar Tá babado, meu dedo que me deu, achei tudo mais E valeu, meu dedo que me deu, achei tudo mais Pra mim só não valeu quando eu te deixo a paz É só mais duas aqui, galera, pra encerrar a live, beleza? Nada que eu fazia era assim Eu não te dou uma semana Eu não te vou me ver Vai te voltar Eu não te vou uma semana Vai te me amar Eu não te vou me ver 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 Vai querer voltar Eu não te vou me ver Vou fazer a saideira aqui, galera Daqui a pouco, provavelmente, tenha vídeo novo lá no meu feed, tá? Se não tiver no feed hoje, tem segunda-feira no YouTube Vou deixar a rasta pra cima Beleza? Galerinha que acompanhou a live, muito obrigado E ignorei que a gente tá meio pra lá de Bagdá Tá todo mundo coronado ali Eu não disse o tipo de coroa Nunca pensei que viram fosse tão ruim Agora a música? Sim, vai! Você vai deixar a porta aberta Para o nosso nome Meia-noite, tô aí em ponto Você sabe que é que você sabe Mas eu não vou voltar Eu sei que você trabalha em mim Hoje a mim falou Que na verdade eu sou o primeiro que gostou Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Eu sou o primeiro que gostou Eu sou o primeiro que gostou Eu sou o primeiro que gostou Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se explicar em que eu lembra da gente Que me chama que eu vou E não vai falar Ei, a casa Tem meu companheiro Mas eu sou o primeiro que gostou Eu sou o primeiro que gostou Eu sou o primeiro que gostou E não vai falar